O que é a proteção ambiental? Alô, queridos, vamos nos preocupar um pouco com o nosso chão, com a nossa casa, com a proteção ambiental, pois essa questão é do Rio Grande do Sul. Alô, conterrâneos! Tudo bem? Pois é, as leis de proteção ambiental de certas cidades não permitem o lançamento em rios, entre outros, de efluentes de pH inferiores a 5 ou superiores a 9. Podem ser lançados apenas os efluentes das indústrias. Aí vamos escolher. Aproveitemos a oportunidade de fazer uma revisão. A concentração de H, 10⁻⁷, corresponde a uma concentração neutra, uma vez que a concentração de OH também será 10⁻⁷ e juntas estabelecem a constante Kw, que é o produto iônico de água de 10⁻⁻⁴. Sobre a concentração, temos expressões em potência de 10. E sobre pH, teremos o expoente dessas expressões. Numa situação neutra de concentração de H⁺, 10⁻⁷, o pH será 7. Confirmando que se o produto das concentrações é 10⁻⁴, a soma do pH com o pH também dá 14. E aí, então, a situação da tabela de proibição, que é uma coisa que tem que ser respeitada. Agora, o efluente, o que se joga abaixo de 5, aqui está o pH 5. Se o pH corresponde a 5, a concentração hidrogênio-ônica, claro, será 10⁻⁵. E se o pH é 5, o seu complementar para 14, o seu pOH, será de 9. Portanto, a concentração hidroxênio-ônica é 10⁻⁹. Para situações em que o efluente tem a pH abaixo de 5, ou concentração hidrogênio-ônica maior, porque ser 10⁻⁵ é ser maior do que 10⁻⁹. Por exemplo, 10⁻⁴, que é a situação da indústria Y, se a concentração hidrogênio-ônica dela, do efluente dela, é 10⁻⁴, equivale a ter um pH igual a 4, que é condenado. Está muito ácido, como eu falei há pouquinho, o camarão sobrevive num pH específico, 8. pH baixo ou pH alto não é ser vivo que aguente. Bem, da mesma forma, se o efluente for superior a 9, ser pH superior a 9 é estar nesta situação da tabela, onde o pH complementar será de 5. Para pH acima de 9 ou pH abaixo de 5, numa situação, por exemplo, de pH igual a 10, o pH seria 4. O efluente de pH 10 é muito básico. Os íons OH- fazem o mesmo estrago no ser vivo do que faz o íon H+. Portanto, estaria condenado. Bem claro que na situação do efluente, no exemplo que eu te dei de 9, nós teríamos uma concentração hidrogênio iônica de 10⁻⁹, baixíssima, e uma concentração hidroxiliônica 10⁻⁵, altíssima, comparada com a de cima. Muito bem. Então, podem ser lançados com a concentração hidrogênio iônica de 10⁻⁻³, equivalerá a um pH igual a 3. concentração hidrogênio iônica de 10⁻⁻⁴, equivalerá a um pH igual a 4. Portanto, nem a A, nem a B, bem, então restou a situação do Z. Então, a resposta automaticamente será Z. Agora, vamos tomar o cuidado que merece. A concentração que está me sendo dada é de ânions hidroxila, ânions hidróxido. Se a concentração de OH é 10⁻⁶, a concentração de H, complementar para 14, será 10⁻⁸. O que vai me dar, no caso, um pOH correspondente a 6, porque é o pH, o número da potência de 10, aquele número negativo. E o pH complementar será de 8, porque ambos têm que totalizar 14. Bem, então, a situação da indústria Z, cujo efluente tem essa concentração hidroxiliônica, terá essa concentração hidrogênio iônica, terá pH 8. Ora, o pH 8 está nesta parte da tabela, pH 8, pOH 6. Pode ser lançado o efluente da indústria Z, porque o pH desta indústria, do seu efluente 6, está no intervalo entre 5 e 9, que é o intervalo de pH permitido para o lixo industrial. Para pH 8, tudo bem, abaixo de 5, tudo mal, acima de 9, tudo mal. Tote ao seu dispor.